Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. Atenção você que é servidor do Detran, solicite hoje mesmo o seu Avancar. Avancar é um cartão de adiantamento salarial criado para lhe dar liberdade, segurança e conforto na hora de comprar, quando você precisar. Parcelamos sem juros, sem fatura e é com débito em folha. O limite é renovado mensalmente e mais de 700 estabelecimentos já aceitam o Avancar. Não perca essa oportunidade, solicite hoje mesmo com as nossas promotoras de vendas que estão disponíveis para atender você lá no Detran. Localizado lá na Ipiranga, na Maripiranga, número 1800 ou Ligna Central 0800 046 4620 ou 3090 4800. Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 4 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só minha gente, 3307 3951 e 3307 3952 é o telefone pra contato. Presta atenção nessa história. Ontem nós trouxemos pra você o caso da mulher que é suspeita, principal suspeita, foi presa inclusive, por ter matado a mãe e jogado a mãe no rio. A própria mãe. Se ela é capaz de fazer isso com a mãe, imagina o que ela é capaz de fazer com os outros. O Jackson Salva a Terra foi investigar esse caso e vai trazer pra gente outras informações. Eu falei pra você que a gente não ia sossegar até saber o motivo e o que é que aconteceu. Vamos lá, vamos saber com o Jackson Salva a Terra aqui na tela. Jackson. Olá Márcia, olá você aí de casa. Ontem mostramos aqui no programa agora o caso lá de Nova Olinda do Norte em que a filha mandou matar a mãe. Pois é, ontem durante todo o dia ela foi ouvida pelo delegado do 47º DIP lá do município. Em depoimento à polícia, ela confessou que havia pago 10 mil reais para uma dupla. Alex Pereira da Costa, de 21 anos, e um adolescente de 14 anos confessaram o crime. Eles falaram à polícia que haviam matado a aposentada, esquartejado e jogado o corpo no rio para que não houvesse vestígios. O motivo teria sido que a filha se desentendeu com a mãe e queria ficar com os bens da aposentada. Um mandado de prisão foi expedido e Maria Madalena foi presa numa unidade de saúde onde trabalhava como técnica em enfermagem. Ela já havia cumprido pena por outro crime semelhante. A polícia esteve no local onde teria ocorrido o crime fazendo vistoria. Elza Corrêa da Costa estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro deste ano. A família sentiu falta e resolveu procurar nas redes sociais. Maria Madalena e Alex estão presos e o adolescente está apreendido no 47º DIP de Nova Olinda do Norte. Eu volto com você aí no estúdio. Jackson Salvaterra, muito obrigada. Preste atenção nessa história. Olha, essa mulher que é a assassina, a suspeita de ter matado a mãe, tem uma irmã. Tem uma irmã. Ela disse para a família que a mãe ia para a boca do Acre, que ela tinha viajado. Só para a Borba. Para a Borba. Só que ela nunca chegou. Aí é óbvio que a família começou a desconfiar. Onde é que ela está? O que está acontecendo? E encontra, em paralelo a essa suspeita da família, que então estava achando estranho que a mãe nunca tinha chegado em Borba. A irmã, que é essa cidadã de Itacuja Carcará, que estava aqui, que matou a própria mãe, procura a outra irmã e diz assim, fulana, me arranja aí um material de limpeza, porque eu quero limpar a casa. Aí a irmã, mas fulana, para que tu tem um material de limpeza para limpar? Vem aqui me pedir material de limpeza para limpar a casa. Joga qualquer coisa lá no chão. Não, eu quero um material de limpeza para limpar a casa, porque a casa não está boa não. Um material de limpeza pesada. A irmã, mãe sumida, desde janeiro, nunca chegou a Borba pedindo material de limpeza. O que a irmã fez? Correu e foi lá na casa da mãe. Quando chegou lá, a casa da mãe estava com um cheiro forte. Um cheiro de corpo estragado, que era um cheiro de sangue, porque ela esquartejou a mãe naquela casa. A dupla, né, que foi contratada ali, foi contratada para poder descarregar, esquartejar a mãe ali na casa. E recebeu 10 mil reais, que ela deve ter feito empréstimo consignado, porque ela é funcionária pública. De onde é que ela ia arrumar 10 mil reais? Prontamente, a irmã correu na polícia, chamou a polícia e a polícia percebeu, obviamente, que tinha alguma coisa errada. E investigou ali a casa e, na investigação, apertou a fulana, até a fulana sair no meio dos dedos da polícia. E aí, ela pegou e confessou o crime. Por que que ela matou a mãe? Queria os bens da mãe. Queria a casa, queria as coisas de dentro de casa, queria as coisas da mãe. Porque essa preguiçosa, não essa, essa é a mãe, coitada. Põe a foto da mulher aí. Essa preguiçosa, a preguiçosa, não conseguiu construir nada na vida, porque tem preguiça para trabalhar e para fazer coisas maiores na vida dela. Como a mãe conseguiu, depois de muita luta, muito trabalho, conseguiu, ela queria as coisas da mãe. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A gente já trouxe aqui vários casos de filhos que querem as coisas dos pais, os pais vivos ainda. Como, por exemplo, o caso que a gente trouxe de Quari, onde o filho matou o pai, que é dentista, e a filha, porque ela, supostamente, ele supostamente dividiu o dinheiro de uma casa que ele havia vendido. Deu mais dinheiro para a filha e menos dinheiro para ele. Ele não tinha obrigação de dar nada para ninguém. Não tinha obrigação de dar nada para ninguém. Porque o bem é do pai e da mãe enquanto eles estiverem vivos. Então, se eles quiserem vender e não deixar nada, eles podem fazer isso. Não interessa. Quem tem que construir é o filho. Se o pai quiser deixar para o filho, tudo bem. Se ele não quiser, não é obrigado a deixar. Aí o cara acha que tem o direito dos pais em vida de pleitear bens, de pedir bem, pedir casa, pedir isso, pedir aquilo. Não tem. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa útil na vida. Vá construir seus próprios bens. E não querer tirar os bens do pai e da mãe, porque o pai e a mãe passaram a vida inteira trabalhando, estudando, fazendo as coisas da vida para poder conseguir juntar um patrimônio. Agora, a mulher ainda era técnica de enfermagem. Ela é, né? Porque ela não deixou de ser realmente. Ela é técnica de enfermagem. Imagina só do que essa mulher é capaz. Ela é que disse, esquarteja aí e joga no rio. Esquarteja e joga no rio. Eu tenho a impressão que ela deu as dicas de como esquartejar a própria mãe, porque ela conhece a anatomia humana, já que ela é técnica de enfermagem. Ela conhece a anatomia e ela pode ter se auxiliado nesse momento. E a senhora está lá, sumida desde janeiro. Não acha mais o corpo. Não acha mais o corpo dela. Ela está desaparecida desde janeiro. Esse caso foi em janeiro. Agora, a sem vergonha, essa mulher sem vergonha tem 10 mil reais para mandar matar a mãe. Pai, vamos pensar aqui, eu aqui e você que tem do outro lado. A mulher tem 10 mil reais para mandar matar a mãe. Sim, porque o Jackson disse que eles receberam os 10 mil reais. A polícia disse para o Jackson, o Jackson trouxe as informações aqui para a gente, porque a gente não trouxe só na hora de polícia. O Jackson trouxe as informações baseadas nas informações dadas pela polícia. 10 mil reais. Por que ela não pegou esse 10 mil reais e não fez a festa que ela queria? Por que ela não usou esse 10 mil reais para fazer o que ela quisesse? Não, ela queria era a casa da mãe. As coisas de dentro da mãe, da casa da mãe. Queria os bens da mãe. Pelo amor de Deus, gente. O que que é um ser humano pequeno, mesquinho? O que que é um ser humano egoísta? Um ser humano que tem um olho tão grande que quer as coisas dos outros e não se satisfaz com as próprias coisas? Está aqui ela. Tinha até profissão, técnica de enfermagem. Uma profissão honrosa. Uma profissão digna. Mas ela queria era ser bandida. Ela não estava feliz sendo técnica, não. E queria ser bandida por matar a própria mãe. Está aqui o envolvido, ó. Está aqui o envolvido. Esse aqui tem um menor, menor. Não pode ser mostrado, obviamente. Mas esse aqui é maior de idade. E tem um outro menor de idade. Que foram os dois que fizeram, que executaram a morte, né? Da mãe. E ainda eles cortejaram. Agora você vê aí o que que é uma pessoa que não concorda com o clínico. Claro, não tem nem o que se discutir porque era mãe. Foi a irmã dela que denunciou, que a denunciou para a polícia. A irmã viu que tinha alguma coisa errada. Não. Cadê a mamãe que não apareceu nunca? Que nunca mais deu notícia? Cadê a mamãe que não chegou lá em Borba nunca? E nem sequer deu satisfações para ninguém? Cadê? A fulana vai ter que dizer porque morava junto com ela na casa. Essa aí que você está vendo aqui atrás, morava junto com a mãe na casa. E ajudou a matar a própria mãe, gente. O que que é isso? Mandou matar. E eu tenho a impressão que estava na casa assim. Porque não é possível, fã. Não é possível que a pessoa, eles não iam ter essa técnica de esquartejar a mulher desse jeito. Está desaparecida, foi jogada no rio. Quer dizer, nem um enterro digno essa senhora vai poder ter. Olha só que tragédia. Que pessoa louca por ter as coisas dos outros. Que pessoa doente por ter as coisas dos outros. E principalmente, pessoa doente por ter a coisa da mãe, achando que tinha direito. Não tem direito, só tem direito depois que morre. Morreu. Morreu por morte morrida. Não é por morte matada, não. Morreu, aí sim, vai fazer a divisão com os filhos. Vai fazer a divisão com os herdeiros. Não morreu, morte matada, não vai ganhar nada. Vai ficar presa. Porque é aí que ela tem que ficar. Agora, tem irmã que se junta para fazer o crime. Essa aqui não. Esse caso aqui, ela precisou de dois homens, que não tem nada a ver com a família, para poder executar a mãe e esquartejar a mãe. E a irmã dela, indignada com a situação, denunciou ela para a polícia. Agora, tem irmã que se junta para fazer a coisa errada, viu, né, gente? Como, por exemplo, as duas irmãs que queriam embarcar para Brasília com drogas enroladas na perna. Eram pelo menos 10 quilos cada uma. E a gente vai trazer as informações para você que as duas foram presas pela Polícia Federal porque as pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada. Houve a denúncia e elas foram catadas pela Polícia Federal. É o Bruno que vai trazer as informações para a gente? Bruno Fonseca aqui na tela. O que foi que aconteceu, Bruno? Me conta direito a história. Pois é, Márcia. Duas irmãs, uma de 18 e outra de 24 anos, foram presas pela Polícia Federal na madrugada de ontem aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Elas tentavam embarcar para Brasília. Cada uma, Márcia, com 6 quilos de maconha tipo skank. A droga estava grudada nas pernas das duas suspeitas e elas seriam recompensadas com 10 mil reais cada uma. Em depoimento, as irmãs já tinham feito esse tipo de transporte pelo menos três vezes. Elas já estão presas no centro de detenção provisória feminino. E a cada uma, né, Márcia? Eu acho que quem sofre mais com isso são os pais dessas duas mulheres aí, né, que estavam tentando embarcar aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Elas, como eu disse, já foram presas e vão responder aí e ficar à disposição da Justiça. E é mais um caso de polícia que a gente registra aqui na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Mostra a imagem aqui da droga. A droga foi embalada a vácuo, viu, minha gente? A droga foi embalada a vácuo. Porque o negócio é organizado, o crime é organizado. Agora elas conseguiram fazer isso por três vezes. Foram três vezes que elas conseguiram embarcar e levar a droga. Desembarcar ainda lá no Aeroporto de Brasília, não sei se foi para o mesmo estado, mas vamos contar que seja. Foram para o mesmo lugar por três vezes. Embarcaram aqui, desembarcaram lá no outro aeroporto e ninguém pegou. Nunca pegou. Por três vezes elas fizeram isso, elas iam ganhar cinco mil reais. Foi isso que foi dito, não foi, diretor? Eu acho que o Bruno disse isso, não sei se o Bruno disse aqui, não é uma coisa que eu estava aqui olhando as imagens. Cinco mil reais elas iam ganhar. Agora, vale a pena um dinheiro desse? Elas achavam que valia, o tanto que eles fizeram de novo. Mas não vale, porque agora elas foram presas. Só para tirar da cadeia para o tráfico de drogas, o advogado, se eles não contarem com defesoria pública, o advogado deve cobrar mais ou menos uns 20 mil reais. É caro, viu? É caro o advogado para tirar traficantes da cadeia, porque é um crime que não é fácil tirar da cadeia, não. Pelo menos aí uns 10 mil, 20 mil reais por aí, viu? E se não puder, vai ter que esperar na fila pela defesoria pública, porque a defesoria pública cuida de tudo. Cuida de vara de família, cuida de pensão alimentícia, cuida de tudo isso. E cuida também, infelizmente, porque tem que defender, porque está dizendo a Constituição que tem que defender, cuida também dos traficantes, porque tem que defender, tem que ir lá prestar o atendimento que é cobrado na Constituição. Agora, as duas já eram acostumadas a fazer isso. Agora, me admira a outra, a moleca safada de 24 anos. Ai, diretor, eu sei isso, eu posso dizer isso? Depois me corrija aí, tá? A mulher de 24 anos desencabeçando, desgovernando a outra irmã de 18. 18! Agora, sabe Deus se ela não começou a aliciar a irmã quando a irmã ainda era menor? Porque é do nada que a mulher vai virar traficante, né? A outra irmã de 24 anos, a traficante dentro de casa, chegou lá com a irmã e disse, olha, vamos embora aqui nós duas, que a gente ganha mais, que eu sozinha não consigo não. Nós duas conseguimos levar mais droga, que a gente ganha mais dinheiro. E aí, a irmã de 18 anos podia estar numa faculdade. Podia estar fazendo isso? Não podia, né? Mas já queria fazer besteira, que usasse o dinheiro pra pagar uma faculdade pra irmã e não pegar a irmã e meter também na criminalidade. Agora vai ficar as duas presas. Pensa que as duas vão ficar amiguinhas lá na cadeia? Vão ficar juntinhas? Na cadeia não fica, não. Porque a primeira coisa que fazem logo é separar a irmã, que é pra não ficarem juntas, pra não ficarem lá arquitetando coisa errada. É isso que fazem com as facções criminosas. Separa todo mundo. Porque senão, o sentido de prender é tirar o bandido da criminalidade, tirar da sociedade. Desarticular todos os acessos de crime que aquele bandido tem. Então vai ter que fazer isso com essas duas. Se as duas juntas são criminosas, separa as duas. Que aí fica mais fácil controlar as duas. 12 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a polícia investiga os assaltos em escolas aqui na capital. A gente trouxe só essa semana pelo menos dois casos. Só que a onda de furtos e roubos tem preocupado pais de alunos, professores e diretores. Apesar da polícia já ter intensificado um trabalho preventivo. É um destaque que a gente coloca agora na tela pra você. Fica ligado, vão assistir. A conversa em sala de aula. Aqui são crianças que participam e elas aprendem a tomar alguns cuidados desde cedo. Não pode vir sozinho pra escola porque pode ter assalto, ficar distante, pessoas desconhecidas. Ele nunca deve dar confiança pros outros. Os alunos são da escola municipal Abílio Nery, que foi assaltada. O diretor conta que os assaltantes se passaram por alunos para entrar. Aluno. Abriu. Quando abriu o portão, eu tava com a porta. Foi no turno da noite. A partir daí, eles precisaram mudar a rotina. Na verdade, a gente tá tomando alguns cuidados, digamos que, pra dificultar, no caso, né? A prefeitura tem uma parceria com a polícia militar. A polícia militar dá assistência às escolas, né? Vem até a escola. E aí, a gente tá entrando agora num contato direto com o comandante, que já passou toda a questão dos telefones. Imagens das câmeras de segurança vão ajudar nas investigações. Mas a PM tem feito um trabalho preventivo nas escolas públicas do município e do estado. As nossas palestras orientando as crianças a terem cuidado com relação às drogas. E também fazemos palestras com eles, com os comandantes de companhia, com os tenentes das companhias, né? Orientando como se comportar com relação à questão de segurança. Dando dicas também de como evitar problemas em relação à segurança pública. Em menos de uma semana, pelo menos três escolas da capital foram assaltadas. Nesse centro de educação infantil, até a merenda escolar foi levada. O pai de uma criança chegou a denunciar a falta da vigilância armada. Não existe vigilante. Porque as câmeras só fazem identificar. Fica aí a amecer as nossas escolas. Então tem que voltar os vigilantes, os seguranças armados para dentro das nossas escolas. Escolas públicas deixaram de ter vigilantes armados e passaram a contar apenas com porteiros. Para a polícia civil, isso facilita a ação dos bandidos. Muitas vezes são criminosos da própria comunidade, viciados em drogas, que aproveitam da vulnerabilidade, da falta de vigilância nas escolas, né? E acabam adentrando o estabelecimento e roubando celulares, bolsas, furtando durante a madrugada laptops e tudo de eletrônico que contém no estabelecimento. Qualquer suspeita, movimento estranho ou informação que circule entre alunos precisam ser informados à polícia. Agora é importante dizer o seguinte, tem câmera de vigilância, é importante integrar essa câmera de vigilância é o CIOPS, porque daí, no momento que está acontecendo o assalto, como o CIOPS é um sistema que tem muita gente olhando o tempo todo, identifica e já pede uma viatura para poder tentar prender esse pessoal na hora que eles cometem o crime. Os crimes só acontecem por causa da sensação de impunidade. Ninguém vai roubar, ninguém achando que vai ser preso dali a cinco minutos. Eles roubam achando que nunca serão pegos, é por isso que eles continuam roubando. Então é imprescindível que essas pessoas, que se tenha alguém olhando as camadas, não adianta só ter a câmera de vigilância se não tiver um monitoramento 24 horas. É aí que vai se chegar no assaltante, no momento em que ele está cometendo o assalto, liga para a polícia, a polícia vai lá com a viatura e ele é preso em flagrante. 12 horas e 22 minutos, isso aqui é problema de comunidade também. Segurança é problema de comunidade. E a gente aproveita que está falando de comunidade, mas fala não só de segurança, mas de outros problemas que a comunidade Gilberto Mestrinho, lá na Gilberto Mestrinho, está enfrentando. O Bruno já entrou ainda há pouco. Falando um pouco sobre isso, a gente vai voltar com ele agora, que ele vai dizer para a gente qual é a denúncia da comunidade que vem lá da Gilberto Mestrinho. Oi, Bruno! Pois é, Márcia, aqui tem mesa, tem sapato, tem até colchão. Calma, a gente não está em um local de venda de roupas usadas e muito menos nova. A gente está, sabe onde, Márcia, onde nós estamos? Na rua Alfineira, aqui no Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Essa rua, Márcia, se tornou um verdadeiro lixão. Essa rua dá acesso à Avenida do Puraquecuara e também ao Distrito Industrial, onde mais de 60 famílias precisam utilizar essa rua diariamente. Aqui, nem ônibus passa. Em 2015, a nossa equipe de reportagem veio até aqui, onde o problema era um pouco menor. Mas agora, Márcia, esse problema se agravou. Se agravou. Esse problema continua. E sabe por quanto tempo eles passam por isso? Por mais de 17 anos. Chegando aí aos 20 anos, Márcia. Aqui se tornou um lixão. A rua é totalmente assim. Se a gente conseguisse mostrar aí nas imagens antigas, a gente colocou... Aqui, essa rua, ela é só lixo. A metade dela é só lixo. Olha só. Para você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, o Gilberto Mestrinho fica aqui na Zona Leste de Manaus, próximo ao Grande Vitória e o Distrito Industrial. E essa rua é a única rua de acesso mais fácil para as pessoas conseguirem chegar até a Avenida do Puraquecuara e até o Distrito. A gente vai conversar aqui agora com as pessoas que moram aqui na comunidade. Elas estão aqui, Márcia, já reunidas, prontas para falar. Um dos problemas é a falta de estrutura da rua, não é mesmo, Arthur? Obrigado por ter ligado para a nossa equipe de reportagem. Arthur, quase 20 anos nesse problema? Quase 20 anos, tá? O mesmo problema. Essa rua virou uma lixeira a céu aberto onde cachorro, cavalo, todo tipo de animais é jogado mortos aqui. E na quarta-feira, uma semana antes da eleição, o prefeito mandou uma equipe aonde ficou maravilhosa a rua e disse que na quinta-feira iria asfaltar. Até hoje, hoje é quinta-feira, ninguém sabe que quinta-feira vai vir. E com isso, a população toda sofre. Hoje, pelo menos, de duas a cinco mil pessoas passam nessa rua. Uma tinha uma rota de ônibus aqui, a 084, que foi tirada porque ninguém aguentava mais tantos assaltos. Empresas, outras empresas não querem passar aqui. Segurança não tem, tá? Policiamento não tem. Esse é outro assunto que a gente vai falar agora, viu, Arthur? Obrigado pela sua entrevista. A gente vai chegar aqui agora. Vamos aqui, Anderson. Vamos falar com outra pessoa. Antes, as rotas, né, do distrito, elas passavam por aqui. Ainda passa, Arthur? Não passam mais. Olha aí, segundo os moradores, a rota do distrito também não passa devido aos grandes assaltos que acontecem por aqui. A Tatiana, ela mora também aqui na comunidade. Tatiana, você foi uma das pessoas que estavam dentro da rota quando foi assaltada. Quando que foi isso? Sim, em 2015, eu trabalhei até agosto na Samsung e a rota passava normalmente aqui como as outras. E ao passar no meio da estrada, os indivíduos estavam todos encapuçados esperando já a rota. Então, não aconteceu o pior porque nós gritamos e o motorista arrancou com a rota. Mas aqui, todos sabem que quase todas as semanas tem assaltos, estrupos, como as outras coisas aqui dentro desse ramal, né? Realmente é perigoso. A gente está vendo aí o lixão que se formou aqui. Algumas empresas estão ao redor desta rua. A gente agora vai conversar porque essa rua também é massa. A gente está vendo aqui o programa da comunidade no Gilberto Mestrinho aqui na Zona Leste de Manaus ao vivo, nesse horário, aí a hora do almoço onde você está acompanhando aqui a gente nessa comunidade. Essa avenida, Alpineira, aliás, a rua Alpineira que é um tipo um ramal que dá acesso a Puraquecuara e também ao distrito. A gente está vendo aqui a comunidade, olha só, as pessoas que estão aqui para reivindicar realmente essa situação. E aqui, bem na esquina, porque aqui também dá acesso à rua Letícia, Márcia, a rua Letícia que vai para dentro aqui do bairro do Gilberto Mestrinho na Zona Leste. A gente está vendo aí a movimentação, o ônibus passa por aqui, mas ele não entra aqui na avenida Alpineira que a gente acabou de mostrar por onde seria mais rápido para as pessoas chegarem e essas pessoas infelizmente usam essa rua para chegar mais próximo, para chegar mais rápido ao centro e entre outros locais aqui da cidade. Aqui é uma feirinha onde tem basicamente 10 estandes, uma feirinha onde vende as coisas aqui para a população. Como é que é o seu nome? Maria de Fátima. Ah, Maria de Fátima, a senhora mora aqui com o tempo. Eu já estou quase com uns 15 anos que eu moro aqui. 15 anos e a senhora já foi assaltada aqui? Já, só que depois que eu fiquei aqui trabalhando aqui já foi assaltada duas vezes. Uma foi mais 9 horas da noite e outra foi acho que mais 4 horas da madrugada que cortaram o meu cadeado do meu boxe. Quando eu cheguei aqui de manhã limparam o meu boxe eu não consegui mais resolver meus problemas. É daqui que a senhora tira o seu dinheiro, daqui que a senhora trabalha? É daqui que é meu trabalho, é meu sustento, tudinho. E outra, eu não posso trabalhar porque eu tenho problema de coluna então eu não posso trabalhar. E é daqui que eu tenho meu pão de cada dia todo dia, né? Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui vários comerciantes estão aqui. Que hora a senhora fecha mais ou menos? Eu fecho a vez 6 horas, 5 horas. Pode ficar mais tarde porque não tem iluminação. É, não tem. Aqui é escuro, aqui. Olha só, é esse outro problema, viu, Márcia? Aqui, ó, nessa área está sem iluminação. uma prefeitura. Aliás, aí, os serviços, né, da Amazonas Energia veio aqui, colocou a iluminação pública, mas só que aqui está sem. Então, a população fica a mercer aí, infelizmente, dos bandidos. A gente vai conversar com essa moradora aqui, ó, vamos aqui, baixinho, vamos atravessar a rua aqui, ó, até porque a gente agora vai falar sobre um outro assunto que tem aí colocado em aflição os moradores aqui da comunidade do Gilberto Mestrinho. Nós estamos ao vivo, olha só, vai passar aqui o carro aqui na comunidade. Quem é aquela senhora ali, né? A gente vai falar sobre um problema que ela está enfrentando para a gente finalizar o nosso ao vivo aqui da comunidade. Senhora, a senhora que vai falar comigo aqui, ó, vamos aqui, ó, ao vivo. Vem aqui, meu amor. É aqui, ó, a senhora vai falar sobre o entulho que está do lado da sua casa que tem afetado vários problemas. É, tem rastro, catita, tudo quanto é inseto. Até cobra apareceu. Vamos mostrar aqui, vamos aqui, ó, vamos lá pertinho. Aqui no... Para você que está em casa ver, ó, a moradora há mais de quanto tempo? Ah, eu moro há dois anos e seis meses aqui nessa casa. Está ali o entulho. Está ali, ó, a gente está vendo aqui, ó, o entulho ali, ó, que tem há quanto? Seis meses está assim? Dois meses, dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Dois meses. Fizeram uma casa serve para, só mesmo para quem não presta entrar lá, a armação da casa. Está ali, a laja, ó. Aí a água vai toda, leva lixo daqui, fica tudo assim. Na frente da minha casa quando está chovendo ninguém anda, entendeu? E está lá o que o vizinho fez. Está lá tudo, ele só faz chegar aí e jogar ferro velho, tudo quanto é imundície fica aí para nós. Até jacaré lá embaixo tem. Está certo. Então, muito obrigado pela sua entrevista também. Márcia, essas são as reivindicações dos moradores aqui do Gilberto Mestrinho na Zona Leste de Manaus, a Rua Alfineira há desse jeito há mais de 20 anos, a Rua Letícia sem iluminação e também sem segurança pública. E é desse jeito que a gente encerra a nossa matéria, pedindo aí para as autoridades competentes solucionar esses problemas aqui no Gilberto Mestrinho. Bruno Fonseca, para o agora, Márcia. Obrigada, Bruno. A gente já manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ele já está informando que está atuando em regime de mutirão lá no bairro Terra Nova e que já vai entrar na programação essa rua que você está vendo aí e que hoje foi motivo de denúncia aqui no nosso programa da comunidade por meio desse vivo que o Bruno Fonseca trouxe para a gente. Agora a gente vê muito lixo, lixo jogado aí pela comunidade, infelizmente, né, minha gente? Vamos organizar isso aí na cabeça para a gente não colocar. Mas como é um ramal e está muito no barro, a Semif está dizendo que vai ter que fazer isso no verão porque agora está chovendo constantemente, né, a gente não sabe dia que chove, dia que não chove e molha e sopa esse barro e aí é uma dor de cabeça danada. São 12 horas e 31 minutos, denúncia feita, a gente vai ficar no pé da Semif para poder trazer uma resposta para você. Enquanto isso, a gente vai dar uma dica. Presta atenção você aqui do outro lado que tem dica aqui no programa. Fica ligado, vem cá. Olha só, gente, trabalhar o dia inteiro não é fácil, né? Ainda mais você que chega em casa aí e ainda tem que fazer as coisas de casa, já pensou? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes e por causa do trabalho do dia inteiro, né? Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija o varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 33 minutos e depois do intervalo a gente vai trazer a prisão. A prisão do Brian Brammer. Ele voltou para a cadeia depois de fazer selfies na fuga do dia 1º de janeiro de 2017. É já, já, depois do intervalo. Não saiba aí não. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto